Olha quem voltou! Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo para mais um Sábado Perfumado onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes, produtos que eu utilizei durante a semana, tá bom? Tem bastante coisa aqui e, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou viciado em uma coisa e eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou viciado, tá bom? Então, sem mais delongas, já deixa aí nos comentários quais foram os seus perfumes favoritos e mais usados da semana. Vou começar com o Mahogany. Mahogany, essa semana, eu usei o Design Woman da Mahogany que é maravilhoso! É o melhor contratipo do Olympia de Paco Rabanne. Gente, é perfeito! E eu sinto, gente, que quanto mais o tempo passa, mais forte ele vai ficando, sabe? A cor dele vai ficando escurecendo, ele vai ficando bem mais potente. Se você está procurando um excelente contratipo inspirado no perfume Olympia de Paco Rabanne, este perfume aqui da Mahogany, Design Woman, é perfeito para você. Esse perfume é maravilhoso, mas vale muito a pena comprar, viu? Vale muito a pena, muito, 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 muito a pena mesmo. Vale cada centavo. Da Mahogany também, eu usei o Wish Chocolate. Oh, chique! Arrasou! O Wish Chocolate, que é o chocolate suíço da Mahogany, que é um cheirinho muito gostosinho. É um cheirinho de chocolate meio amargo, sabe? Bem gostoso, com algumas frutinhas vermelhas. Maravilhoso! O meu está acabando, graças a Deus. Porque eu não aguentava mais esse perfume da minha coleção. Quero acabar logo com ele. Está bem no finalzinho, vou terminar de usá-lo essa semana, tá? E acredito que da Mahogany foi isso. Agora vou para os importados. Importados, eu apenas usei um, que foi este daqui, que é o Porfume Antons de Dolce & Gabbana. Ai, gente, comer esse perfume é bom. Ai, misericórdia, Jesus! Eu amo esse perfume. Além de lindo, é muito cheiroso, minha gente. É muito cheiroso. Ele é muito chique, elegante, sensual, envolvente. Para quem curte gourmand, perfume gourmand elegante. Esse aqui é perfeito, tá? Ele é uma mistura de violeta com marshmallow, um negócio assim, sabe? Ai, maravilhoso. Mar-a-ra-ve-lo. Se o tecido veludo tivesse um cheiro, seria esse cheiro aqui. Se o veludo tivesse cheiro, sabe? É isso aí. Ai, delicioso. Amo demais, tá? Vamos para os contratipos. Vamos para os contratipos. Contratipos da Idem, eu usei dois, tá? Eu usei o 14, feminino, que ele é inspirado no C.H. Woman de Carolina Herrera. E é maravilhoso. Maravilhoso. Que perfume bom. Que perfume bom. Floral, miscarado, especiado, quente, sensual, elegante. Muito bom. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Ai, gente, esse perfume é muito bom, vixe. Mas já tá acabando, mas tá por aqui, ó. Eu só usava ele muito, ó. Tá por aqui, ó. É muito bom esse perfume da Idem. Tá acabando, minha gente. Meu Deus. Enfim. Também usei o 12, masculino. Que é inspirado no Le Male, de Jean Paul Gaultier. Hum, eu amo esse daqui. Ai, como é bom, tá cheiroso, né, minha gente? Quando a gente usa um perfume que a gente gosta, parece que... Sei lá. É outra coisa. Muito bom. Também vale muito a pena conhecer, tá? Da Idem Perfumes. Tem cupom de desconto. 15% de desconto. Tá aqui na descrição do vídeo. Tá aí no comentário fixado. Hum, muito bom. Da Orrena Camela, eu usei apenas dois perfumes. Um dos perfumes que foi o Crush. Que ele é inspirado, gente, no... Estante Crush, de Mancera. Tá? Gente, esse perfume aqui, ele é um gourmand. Mas ele é um gourmand diferente. Ele é um gourmand com frutas vermelhas e especiado. Com toquezinho de especiarias quente e assim, sabe? Bem diferente. Bem diferente. É um perfume bem sensual. Pra arrasar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ai, gente. Desculpa. Tomei o guaraná. E também... Esse maravilhoso aqui. O Alieno. Que é inspirado no Alien de Mugler. Meu, tá no finalzinho também, meu Deus. Ai, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Quem comprou esse Alieno aqui, por minha indicação, e gostou, deixa aqui nos comentários. Ai, muito bom. Muito bom. Muito bom. E, gente, lembrando que hoje... Hoje... Atenção. Hoje é o último dia pra você participar do sorteio de três anos da Ohana Kameala, tá? Pra ganhar meio litro de perfume hidratante e uma champanhe de 200ml. Então, hoje é o último dia pra você participar desse sorteio. E como participar. É só ir lá no site da Ohana Kameala e escolher qualquer perfume, qualquer compra de 15... Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. De 15ml, de 25, 60 ou de 120ml. Qualquer perfume. Usar o cupom PERFULOVERS. Automaticamente, você já está participando do sorteio. O sorteio vai ser realizado no dia 29 de agosto, tá? Lá no Instagram da Ohana Kameala. Então, corre que ainda dá tempo. Então, assim... Quanto mais você comprar separadamente, tipo assim... Compro esse, é um cupom pra participar. Comprei esse, é mais um cupom pra participar. Entendeu? Então, corre. Que é só até hoje. Qualquer compra. Utilizou o cupom PERFULOVERS. Automaticamente, você já está participando do sorteio, meu amor. E é meio litro de perfume. Então, escolha muito bem. Caso você ganhe, escolha muito bem o perfume que você quer. Porque vai ser meio litro de perfume. É muita coisa. Então, participa lá do sorteio. Tá bom? E boa sorte pra todos vocês. Caso você ganhe aqui, volta aqui e depois me conta. Qual foi o perfume que você escolheu. Tá? Vamos para Avon. Vamos para Avon. Semana passada, gente, eu mostrei que eu usei esse perfume aqui, né? Que é RACY FLOWERS NIGHT ORCADY da Avon. E muitas pessoas falaram que ele tinha cheiro de ovo. Que já tinha cheiro de calone. Aí eu fiquei, meu Deus! Onde é que esse povo tá vendo calone nesse perfume? E não é que tem mesmo tem calone, minha gente, nesse perfume. Mas, graças a Deus, esse calone não me incomodou. Ele tem um toquenzinho meio aquático. Ele é bastante floral. Ele tem bastante orquídea. Mas eu consegui perceber essa nota de calone que deixou ele um pouquinho mais aquático. Ele fica um pouquinho mais aquático. Parece que são flores orquídeas levemente molhadas, assim, sabe? Com essa pegada meio aquática do calone. Mas, graças a Deus, na minha pele, esse calone não me incomodou. Não foi muito forte, sabe? Mas ele tem um fundinho de calone, sim. Que, para as pessoas sensíveis, pode incomodar. Mas ele é muito bom. Muito bom. Tá? Usei também o Romantic Glamour da Paris Elysees, que é inspirado no cine de Giorgio Armani, que é maravilhoso. Fiquem cheirosos. Cheiroso. Muito bom. Usei. Agora vamos para Avon. Avon não. Natura. Natura, eu usei o Esta Flor Rosa. Deixa eu segurar bem esse perfume aqui, para não derrubar no chão, em nome de Deus. Esta Flor Rosa. Eu usei bem pouquinho ele, só para dormir. Eu queria muito esse perfume. usei o Ilia Dual novamente, porque eu estou viciado nele. Vou até parar de usar, porque esse perfume é descontinuado. Muito bom esse perfume, viu? Tem um couro maravilhoso. Usei o Luna Artisan. E também eu usei praticamente a linha toda, a Luna. Ai, gente, esses frascos são tão lindos, né? Vamos falar a verdade. A Natura arrasa nos frascos. Vê que lindo. É lindo, né? Eu usei esses dois aqui porque eu fiz a resenha desse perfume aqui, né? O Luna Confiante. Ai, ele se parece com esses dois aqui. Eu usei para, né? Ver as diferenças e tal, as semelhanças. Ai, eu usei praticamente toda a linha Luna. E é lindo, né, gente? Esses frascos são belíssimos. Se não assistiu ainda a resenha do Luna Confiante, assiste aí aqui no canal, tá bom? E como eu falei no início do vídeo, eu falei para vocês que eu estava viciado em uma coisa e eu estou viciado, minha gente, em decante. Estou viciado em decante. Estou comprando muito decante. Ó, essa semana eu já comprei vários decantes. Eu comprei decante do Fantasy Intense, que eu quero muito conhecer. Comprei decante do Intense, do Fantasy Normal. Enfim, comprei um monte de decante. Estou viciado em decante. e eu não consigo parar de usar decante. Aí, essa semana, eu usei esse aqui. Dope Wild, masculino. Usei o Lady Million Fabulous. Usei o La Belle de Jean-Paul Gaultier. La Belle. La Belle de Jean-Paul Gaultier. Usei o La Vie est Belle Soleil Cristal. Gente, tem uma criança gritando horrores aqui em cima. Parou. E usei também esse Black Sugar aqui. Ó. Estão ouvindo uma criança que está gritando berrando aqui em cima da casa. Mas, enfim, o Black Sugar da Alcolina, que é uma versão mais obscura, é uma versão mais dark, especiada, com couro do Pink Sugar, sabe? Gente, esse perfume aqui é muito bom. É maravilhoso. Ó, tem cheiro de pimenta, especiarias, couro e bem doce. Bem doce. Muito bom. Imagine aí o Pink Sugar, aquela doçura toda, só que carregado com pimenta, especiarias e couro. Maravilhoso. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um sábado perfumado aqui com vocês e pra vocês, tá bom? O cupom de Orrana Kameala e de Perfumes, Guido Decantes, cupom Natura com 15% de desconto. Vai estar tudo aqui nos comentários, no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.